Olha, em Minas, muitos moradores andam priorizando o uso de máscaras de proteção mesmo em ambientes abertos. O temor ainda pela infecção do Covid-19. Roda aí! Dona Cida é expositora na Feira RIP em Belo Horizonte. Por segurança, faz questão de atender os clientes usando a máscara, mesmo não sendo obrigada. Hoje nós não estamos adoecendo gravemente, mas ainda está tendo contágio, né? Muita gente se sente à vontade para caminhar ao ar livre sem a proteção, mas sem deixar de lado outros cuidados. Lugar fechado eu até concordo, mas para lugar aberto eu acho que está tranquilo. Uma nova onda de contágio da Covid-19 chegou a Minas. Até semana passada, mais de 90 mil casos estavam sendo acompanhados. A nova onda não é tão netal como as anteriores, mas para esta infectologista ainda não é hora de diminuir os cuidados. Você pode ter reinfecção, inclusive, bem próxima. Eu posso ter me infectado em um mês, no outro mês pegar a Covid de novo. Eu acho que nós devemos sim adotar o uso de máscara até no ambiente aberto e ventilado por conta dessa cepa nova. Além disso, o uso de álcool, a máscara sempre em locais fechados, intensificar a vacinação. A vacinação é outro ponto fundamental para manter a situação sob controle. Mas os índices precisam melhorar, principalmente entre as crianças, onde o índice de imunizados com a segunda dose não chega a 50%. Segundo a infectologista, o alerta vale porque a Covid pode trazer problemas aos pequenos. Um quarto das crianças, elas podem desenvolver a Covid longa. Para não correr riscos, o melhor mesmo é manter a atenção e os cuidados. Saímos com máscara, usamos o álcool também direto. É importante cuidar da saúde, cuidar de quem está próximo da gente também. Mas eu já tomei as quatro doses, então assim, individualmente eu estaria protegido. Mas eu sei que a gente contamina os demais. Tudo bem, Felipe?